Música 96FM, todo mundo ouve site 96FM aqui em Palmas de Monte Alto acompanhando essa festa maravilhosa e olha só quem nós estamos recebendo rapaziada do quarto de empregado aqui ao lado do Léo maravilha receber vocês aqui em Monte Alto poxa, é um privilégio pra gente estar aqui nessa festa maravilhosa esse bloco já tem 7 anos fazendo aniversário hoje e a gente está muito feliz de estar aqui fazendo essa festa pra essa galera que está aí fora maravilha, bom, quarto de empregado é cara nova o que vem de novidade aí com a banda? novidade, músicas novas terminamos de gravar o DVD lá em Alagoas até caguejela lá mas está muito bom o DVD e eu espero que vocês gostem em casa está massa, está massa demais site da 96FM sempre rola também o som do quarto de empregado vocês fazem parte da 96FM são 23 anos da rádio manda um recado para os ouvintes da 96 a gente só tem que agradecer a galera da 96 a galera que curte o nosso trabalho muito obrigado mesmo pelo carinho e em breve estaremos aí em Guanambi hein galera, espera aí hein valeu gente um grande abraço e aí sai 96FM e aí sai 96FM muito bem, estou aqui ao lado do idealizador dessa grande festa que é o Festi Folia nosso amigo Melado conhecido de todos aqui de Palmas e Montial como é que está essa festa aí qual a expectativa para essa festa? muito boa são sete anos de sucesso e não tenho o que dizer uma imagem vale mais do que a palavra mil palavras então o pessoal vê vocês vão filmar e agora vai mostrar é uma festa que vem a cada ano crescendo e com certeza esse ano a gente jogou duro jogou Fórmula 11 para fazer o sucesso que a gente está fazendo e com certeza o ano que vem vai receber uma fantasia de amor que vem de antiguia eu sou uma no quarto é assim é uma loucura sem fim levanto de embriada em qualquer lugar pega fogo uma no quarto é assim que gosta 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 você amor você amor você amor você amor que gosta que gosta que gosta que gosta que gosta do que gosta do nggak d entrega que estamos A gente vai se volar, rebolar, 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 Obrigado.